O câncer que a Eva Vilma descobriu por acaso só dá sinais quando já está em estádio muito avançado. Veja por que o caso da atriz é um alerta a todas as mulheres. Um tumor silencioso que cresce sem dar sinais. O câncer de ovário tem uma velocidade de crescimento muito rápida. No caso da Eva Vilma, os médicos tentaram correr com o tratamento. Ela já estava internada para cuidar do coração e dos rins, mas ninguém sabia. A atriz tinha também um câncer no ovário. Nesta foto, Eva Vilma aparecia numa cama, na UTI, ensaiando um texto para um filme. Nas redes sociais, a equipe dela agradeceu as orações e não deu detalhes do tratamento. Os ovários produzem os hormônios sexuais femininos, aqueles que dão forma ao corpo das mulheres. Neles estão os óvulos, que são liberados para que uma gravidez aconteça. O câncer no ovário não é tão comum, principalmente em mulheres com mais de 80 anos. A atriz tinha 87 anos. O câncer de ovário é mais frequente a partir dos 50 anos, tem seu pico de incidência ao redor dos 65 anos e vai continuar acontecendo nos anos seguintes. O mais intrigante para a medicina é que trata-se de um câncer que normalmente aparece e cresce em silêncio. Isso joga contra nós, porque ele já não dá um sinal de cara para que a gente o encontre e, diagnosticando numa fase inicial, tem a maior chance de cura. Outra dificuldade. Não há exames rotineiros para identificar o câncer no ovário logo no começo. Então, a maioria dos casos de câncer de ovário ou são identificados de uma maneira fortuita, uma sorte, digamos assim, num exame de rotina. O paciente vai no seu ginecologista e o médico pede um ultrassom transvaginal e localiza ali um cisto com as características de um cisto maligno. Ou ela vai identificar o câncer quando ele já disseminado no abdômen, ele começa a produzir uma quantidade muito grande de líquido dentro do abdômen. Nos casos mais avançados de câncer de ovário, a mulher pode apresentar inchaço na barriga, dores durante a relação sexual e prisão de ventre. As mulheres têm uma chance aí de ao redor de 1% ao longo da vida de desenvolver esse tumor. E ele está ligado principalmente à obesidade, à alimentação gordurosa, o fato de não ter filhos e ter, então, múltiplas ovulações sequenciais, sem gravidez, sem lactação, sem amamentação, aumenta também o risco de câncer de ovário. Mesmo em se tratando de um câncer silencioso, em pelo menos 15% dos casos, é possível que a mulher ajude a monitorar o próprio corpo. E isso vai além de se olhar, é olhar para trás, para o passado, mais precisamente para as mulheres da família. A mãe, a avó, a tia, a medicina já sabe, se há histórico desse tipo de câncer na família, é preciso que se faça exame com mais frequência do que todo mundo. É uma verdadeira corrida contra o relógio, justamente pela velocidade com que avança o câncer de ovário. No ovário, um mês, às vezes, é a diferença entre você ter um câncer inicial e um câncer avançado. O câncer de ovário em mulheres com mutação gênica começam a aparecer a partir dos 40 anos de idade. Então, nesse cenário, inclusive, se aconselha a remoção dos ovários, ainda na umidade em que, teoricamente, eles estão funcionando. Como fez a atriz Angelina Jolie, por exemplo. Depois de perder a mãe, a avó e uma tia para o câncer, fez um mapeamento genético e descobriu que tinha uma mutação no gene chamado BRCA1. O que representaria um risco de 87% de desenvolver câncer de mama e 50% de sofrer câncer de ovário no futuro. Ela se antecipou e tirou as mamas, os ovários, trompas e útero, para não correr o risco de enfrentar um câncer. Com a Janaína, de 42 anos, foi assim também. Quem fez o mapeamento genético foi uma tia, logo depois de enfrentar um câncer. Para se prevenir, a Janaína passou, então, a fazer ultrassom transvaginal de seis em seis meses. E num desses exames preventivos, descobriu. Eu fui fazer o exame e a médica falou, eu achei uma massa, a gente vai ter que investigar. Era um câncer nos ovários. Sem sintomas, nada. Não tinha nada. Nada de diferente aqui na região abdominal? Nada. Nada. Absolutamente nada. Entre os exames pré-operatórios e a cirurgia para retirada dos ovários, foram dez dias. Tempo suficiente para o câncer crescer muito. A Janaína, então, precisou fazer uma grande cirurgia. A única forma efetiva de você resolver o câncer de ovário é a remoção completa de todos os focos visíveis da doença no abdômen. A Janaína enfrentou ainda cinco meses de sessões de quimioterapia e está fazendo quimioterapia oral para evitar a volta do câncer. Ela conta ainda como um remedinho especial dentro de casa também, a Gabriela, de cinco anos. A Janaína está super bem hoje, assim como a atriz Luísa Brunet, que também enfrentou uma grande cirurgia cinco anos atrás. Mas no caso da modelo e empresária, o tumor no útero era benigno. Eu fui à minha ginecologista e ela realmente detectou um tumor pequeno, mais ou menos do tamanho de um limão. E ela achou que era melhor a gente retirar. E a gente postergou essa cirurgia por uns três meses. Quando eu voltei novamente para fazer os exames, para fazer a cirurgia, ele já estava do tamanho de uma manga. Luísa, você enfrentou aquilo que para a gente, para nós leigos, é um palavrão. Esterectomia total. Para você também foi um susto, porque você não esperava enfrentar uma cirurgia desse tamanho, né? Você só soube depois. Foi. Não, é uma palavra que eu não sabia nem falar. Eu não conseguia falar. Esterectomia total. Hoje eu já falo naturalmente. Porque aí você fala, meu Deus, né? O que significa isso no futuro, né? O que eu vou ter que passar no futuro? Mas aí eu comecei a ler sobre isso e ver que realmente é a melhor solução. A esterectomia total é a retirada de órgãos reprodutores. A Luísa, mãe da Yasmin e do Antônio, retirou os ovários, o útero e as trompas. No dia da cirurgia, quando eu acordei, a minha cirurgia tinha acontecido de barriga aberta, que se chama, e eu tinha sido esterectomizada. Eu não sabia que isso ia acontecer. Você teve medo em algum momento? Ah, sempre dá, né? Acho que a palavra câncer, ela remete muito a um tratamento doloroso, muitas vezes com sucesso, outras vezes não. É um sintoma que deixa na gente, eu digo um sintoma porque é um sintoma mesmo de medo, evidentemente. Mas existe luz no fim do túnel hoje em dia. No caso da Luísa, não havia nenhum histórico familiar. Luísa, você não tinha histórico, mas a Yasmin passa a ter um histórico dentro de casa. Como é que vocês lidam com isso, com os cuidados da sua filha, Yasmin? A Yasmin, ela é muito, muito cuidadosa. Ela faz os exames dela periodicamente, ela tem a agenda dela e eu não preciso nem me preocupar. Eu acho que ela já sabe o quanto é importante cuidar da saúde, ela quer formar a família, ela está super bem. Então, assim, é natural que dentro de casa, os exemplos também, eles refletem para o bem, né? Quando é que Luísa Brunê vai se tornar vovó? Aí eu espero que seja em breve, né? O câncer de ovário é traiçoeiro, por isso os especialistas alertam. Ele não pode ser deixado de lado. Nas avaliações ginecológicas, deve-se dar a devida atenção ao longo de toda a vida da mulher, inclusive após os 80 anos de idade. Mas há chance de cura? Você tem grandes chances de conseguir um tratamento perfeito e boas chances de se curar, tá? Não é que o câncer é incurável, você só precisa estar num centro adequado. O ginecologista Alexandre Pupo tirou mais dúvidas sobre o câncer de mama lá no nosso canal da internet. E a Luísa Brunê participou do nosso papo reto. Então, aponte a câmera do seu celular, porque é o code que está aqui na tela, ou então acesse o r7.com barra canal Domingo Espetacular. Domingo Espetacular. Domingo Espetacular. Domingo Espetacular. E aí Tchau, tchau.